Já estamos de volta. Para alcançar os indicadores sociais de crescimento habitacional, é necessário que o setor da construção civil elabore inovações e pense em iniciativas que impactem a urbanização da cidade. Por isso, o evento Potencialidades na Construção Civil reuniu autoridades do setor da nossa capital com o objetivo de explorar as oportunidades de inovação para o estado do Piauí. Acompanhe. O Piauí registrou em 10 anos um aumento de 55% no número de empresas da construção civil com cinco ou mais pessoas ocupadas atuando no estado. Em 2013, eram 457 empresas. Já em 2022, o número passou a ser 711, o incremento de 254 novas empresas no Piauí. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a partir da Pesquisa Anual da Indústria da Construção. O Piauí produziu R$ 4,5 bilhões em incorporações, obras e serviços da construção em 2022. A participação da construção civil do estado em relação ao total do Nordeste aumentou em 65% na comparação com a do ano de 2013, quando foi de 3,8% e ocupava a última colocação na participação regional. Cresceu muito o mercado aqui no Piauí de vendas de imóveis financiados do Minha Casa Minha Vida e também as parcerias. A gente está firmando a parceria com o governo do estado, em que o governo federal e o governo do estado vão subsidiar casas aqui no Piauí. A gente lançou no ano passado o programa Minha Casa Minha Vida Cidades, que é um convite aos estados e municípios a serem parceiros. E a gente vem conversando com o governador, com o estado, Piauí, há um ano, e a gente está firmando a parceria, em que a gente vai dar um subsídio, então a família que queira comprar sua casa financiada, ela terá um subsídio federal, mas também terá um subsídio do governo do estado. Nesta quinta-feira, representantes de diversas áreas do país se reuniram no Centro de Convenções em Teresina para discutir os rumos da construção civil e celebrar o saldo positivo. A construção civil, ela é o maior empregador e a maior indústria do estado do Piauí. Ela vem num crescimento constante esse ano. Tivemos um ano regular em 2023 e um primeiro semestre também um pouco morno em 2024. Só que já estamos sentindo um crescimento do mercado nesse início de semestre. E as perspectivas são as melhores possíveis. Tivemos aí a vinda do programa Minha Casa Minha Vida, o retorno com uma nova formatação, o que tem estimulado muito o mercado. E também o mercado de casas, o mercado de alto padrão que voltou a ter lançamentos. Enfim, a expectativa é a melhor possível para esse segundo semestre. Esta semana, o governo federal publicou no Diário Oficial que o Piauí vai receber 529 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida, que serão distribuídas em Teresina e Parnaíba. Com o incremento, a capital vai ganhar dois novos residenciais, o Reserva Angelim 1, com 192 unidades, e o Reserva Angelim 2, com 160 casas. Já no litoral, são 177 unidades que vão fazer parte do conjunto habitacional Dom Rufino IV, etapa 2. Minha Casa Minha Vida, ele estimula muito a economia, porque gera muito emprego, além de toda a cadeia que é fomentada nisso. Então, assim, a gente tem uma meta bastante ousada aí de contratação nesses anos. A Caixa pretende contratar, esse ano, 160 mil unidades dentro do Minha Casa Minha Vida, somente na faixa 1. Então, fora todas as operações de mercado, as faixas 2 e 3, as operações SBPE, então a Caixa estimula bastante a economia, são muitos recursos, e esse ano está batendo recorde. A Caixa deve fechar, muito em breve, chegar em uma carteira de 800 bi de crédito imobiliário, mostrando a participação dela muito forte e crescente.